Vou trolar o Renato Garcia, quer ver? Ei, Renato! Renato! Vou trolar ele. Ei, mano! Olha aí seu pé, pô! O pé dele. Manda ele sair aí, o pé dele aí. Ei, mano, olha aí. Seu pé, mano, devolta aí, sai fora aí. Sai fora pra você ver, mano. Seu pé tá saindo sangue, mano. Embaixo aí, mano, ó. É sério, pô. Tá saindo sangue embaixo, mano. Sério, mano. Você quer que eu vou mentir, mano? Eu não machuquei? Valeu, irmão. Sucesso, tá vendo?